Olá, no ar mais uma edição do programa Conexões aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. Nosso convidado hoje, professor da Universidade Federal de Santa Maria, especialista em engenharia de tráfego e doutor em engenharia civil pela Federal de Santa Catarina. Já foi secretário municipal de mobilidade urbana e trânsito, Carlos Félix. Obrigado pela sua participação aqui conosco, professor Carlos Félix. Mobilidade urbana, o nome é bonito, mas a expressão em si, para aquele telespectador mais leigo, o que significa? Agradeço mais uma vez o gentil convite da equipe da TV Campos, falar na nossa casa, que é muito importante, ao prezado amigo Gilson. Esse tema mobilidade é um tema novo, recente, né Gilson? Por quê? Querendo te responder assim, nós demoraremos mais tempo até para... Mas pensarmos o seguinte, durante as décadas passadas, até os anos 70, 70 e proximidade dos anos 80, nós tínhamos uma visão de transporte, de trânsito, uma visão muito centrada no veículo, no automóvel, no aumento da capacidade viária, no alargamento de vias, na ampliação da rede, no maior número de veículos, portanto, dos modais disponíveis, tanto em termos do modal rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário. E como nós temos um país imenso, um país continental, ainda extremamente necessário nós ampliarmos toda essa capacidade viária e ampliarmos toda a disponibilidade dos modais. Mas só que mais recentemente começou-se a entender, principalmente no que tange ao aspecto urbano das cidades, dos deslocamentos das cidades, em que a visão é mais o seguinte, quem se movimenta, quem se desloca, não são os veículos, são as pessoas. Bom, se são as pessoas, eu tenho que pensar em sistemas de mobilidade para as pessoas. E isso significa ultrapassar a ideia de disponibilizar somente espaço para ampliação viária, por exemplo, do automóvel, alargamento das vias, mas quero ressaltar que ainda é muito necessário na maior parte dos nossos espaços urbanos, mas condições de ampliar outros sistemas de oferta para as pessoas fazerem deslocamentos, entre os quais os principais, caros, mas necessários. Imagine em São Paulo, hoje, sem metrô, grandes sistemas de ônibus. Pega o Curitiba, por exemplo, que não tem metrô só para fazer uma contrapartida. O sistema de ônibus funciona como um sistema metroviário. E todas as nossas cidades, outras que hoje têm um sistema de transporte público coletivo forte e que dá para se ver que quando tem, por exemplo, uma greve do sistema de transportes, a cidade fica quase que paralisada. Então, a mobilidade é isso. É toda a possibilidade, todo o potencial de deslocamento que nós temos, toda essa taxa de geração de viagens, essas possibilidades que nós temos, dentro do campo da visão de mudarmos do veículo para a pessoa, de nós entendermos que quem se desloca é a pessoa. Quem tem que ter privilégios e preferencialidades são as pessoas. E, não esqueçamos, que daí, quem sabe, no miolo, no centro, naquela, digamos, concepção da cidade como um todo mesmo, no centro da cidade, onde tem as praças e coisas, nós temos que ter uma consideração extremamente preferencial para quem? Para o pedestre. E aí, te digo o seguinte, Wilson. Cara, a primeira coisa que faz um neném lá, a vontade, digamos que o primeiro sentimento que ele quer ser é se levantar, caminhar, é ampliar seu raio de atuação, né? E Deus queira que seja a última coisa que consigamos fazer na nossa vida é deixar de caminhar, de ter nossa condição de locomoção, de deslocamento. Então, nós temos que ter uma visão muito especial para o pedestre, principalmente para os mais fragilizados no centro, que são os pequenos, que são os mais idosos. E essa visão tomou corpo no mundo como um todo, ou seja, os grandes centros europeus, principalmente, têm essa visão. Ou seja, o transporte público, a preferência do pedestre, dos transportes não motorizados, as bicicletas estão surgindo, assim como uma exponencial. Inclusive, temos um grande projeto aqui para o nosso campus também, um planejamento de sistema de bicicletas compartilhadas. Esperamos que seja possível, claro, dependemos de recursos. Mas a ideia de mobilidade é isso, é proporcionar a potencialidade de deslocamento para as pessoas. Só que algumas pessoas, professor Félix, acham o contrário. Daí entra a questão cultural, educacional, enfim, acham que as cidades devem ser ocupadas por veículos, o espaço priorizado ao veículo. Na realidade, deveria haver uma boa relação entre pedestre e veículo. Como é que anda a nossa mobilidade urbana em Santa Maria, levando em conta o número crescente de veículos? Dados do final de 2015 indicam mais de 146 mil veículos na cidade, uma relação de um veículo para cada duas pessoas. importante, importante colocação. Eu queria também pensarmos juntos no seguinte, uma situação ideal era que todos convivessem, compartilhassem o espaço público. Hoje, se nós pensarmos, e é fácil, com o Google Maps, a gente visualizar uma cidade de cima, e a gente vai identificar que muito daquele espaço urbano é para vias, para vias de automóveis, com um uso, muitas vezes, restrito às horas de pico. Não é verdade? E muitas dessas horas geram grandes congestionamentos. Grandes congestionamentos, uma grande perda de tempo. Mas por quê? Porque ainda não temos as possibilidades, como eu disse, potenciais da visão de mobilidade, de poder fazer os deslocamentos de todas as formas possíveis. Isso me faz lembrar, algum tempo atrás, já um bom tempo atrás, quando entrei na universidade, e houve uma discussão ao nível do Estado e ao nível Brasil, que falavam da Rodovia do Mercosul. Você deve lembrar isso aí. Rodovia do Mercosul, Rodovia do Mercosul. E todo mundo falava em Rodovia do Mercosul. Naquela época, eu já tinha uma ideia um pouco diferenciada, e fiz um artigo para o jornal chamado Corredor Modal do Mercosul. Isso nos levou até a explicar isso, até na Assembleia Lativa do Estado, na época, fazer uma discussão sobre essa questão. Então, mesmo em relação à universidade, que nós temos um dos pontos frágeis aí, esse congestionamento nas horas de pico, na vinda da manhã, no retorno à tarde, principalmente, porque todo mundo está vindo de carro. No mesmo espaço do fiário, carro, transporte coletivo. Se nós tivéssemos uma oportunidade de termos outros modais disponíveis, transporte de massa, como, por exemplo, já existe um projeto da prefeitura da implantação desse BRT. Do ônibus rápido. Do ônibus rápido, aos moldes de Curitiba. Nós teríamos um ônibus aí com 190 passageiros, no mínimo, 190, depende do tipo de equipamento. Imagina, 190 de 8 em 8 minutos e poderia ser de 4 em 4 minutos, nas horas de pico. Nós teríamos um alívio imenso nesse sistema. E nós estamos considerando que as pessoas andam, e podemos identificar na maioria das pessoas, quase sozinhas no carro. É 1.4 a 1.7. Varia isso o número de pessoas por carro. Por que se usa carro? Pela facilidade, pela flexibilidade. Eu saio de casa e chego onde quero. Mas, de repente, o sair de casa pode ser complicado. Mas, às vezes, não comportam. Não comportam. Então, é exatamente estar respondendo o seguinte. Existe um limite de saturação. Existe um limite de saturação. Principalmente nas horas de pico e nos acessos à universidade, nós estamos próximos a esse limite de saturação. Só que isso é um problema. Isso é um problema. Recente estudo econômico americano, e foi do final do ano de 2015, eu estava vendo, estudiosos do ponto de vista da economia nos Estados Unidos identificaram o seguinte. O congestionamento, e nos Estados Unidos também tem congestionamento, o congestionamento está causando um limite no crescimento econômico das cidades. Puxa. Olha só. Que implicações tem a lei de simplesmente deslocar? Porque você não produz naquele momento ali. Você não produz. Está parado. Além de não produzir, o que acontece? Se nós não tivéssemos que vir obrigatoriamente para a universidade, se nós sabemos que vamos enfrentar um grande congestionamento, a opção é não vir. Então, nos grandes centros urbanos, onde, digamos, demanda bastante pessoas para a realização das atividades econômicas e para proporcionar um crescimento econômico, as pessoas começaram a deixar de ir. E isso, há um decréscimo econômico no passar do tempo, digamos, conjuntamente com o aumento do congestionamento. Bom, e daí qual é que é a saída? Os pensadores americano disseram o seguinte. Bom, então nós vamos colocar transporte e massa. Daí tu coloca o metrô ou o trem Zurb de superfície, tipo de superfície, ou tu coloca veículo leve subtrilhos, VLTs, VLP, ou seja, tu pega e coloca um transporte de massa para que tu amplie a injeção de pessoas lá para a continuidade do processo econômico. Daí diz o seguinte. Bom, tu bota esse monte de pessoas lá, mas aquele vácuo, aquele espaço que abriu no sistema, as pessoas ocupam com o carro de novo. Não tem problema. Daí tu parte para um novo patamar de limite de crescimento. Bom, esse é um ciclo que se torna quase que vicioso, mas nós não podemos então estancar. Aqui não tem mais saída. Qual é que é a saída? É o transporte não motorizado. É você colocar bicicleta e pessoas que daí, de uma forma, sob o ponto de vista de circulação, se torna quase sem limites de circulação. Se tu botar bicicletas e pessoas. E daí nós temos condições de estar sempre apurando, desenvolvendo o crescimento econômico nos grandes centros urbanos, nas centralidades das cidades. Se nós dermos preferencialidade, se nós colocarmos espaços públicos, condições contínuas, conexas, para as pessoas. A cura. A cura, então. Essa é a visão da mobilidade. A cura. Essa é a visão da mobilidade. E isso exige projeto, exige visão, vontade política, dinheiro. Tudo isso. Tudo? E mais um pouco. E mais um pouco. Porque recursos humanos, falar aqui que Santa Maria, nós temos. 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 Temos que ter. Primeiro, se nós pensarmos na clássica visão de tráfego e de engenharia de tráfego, nós temos três elementos, assim, que são essenciais. Primeiro, nós temos que ter o aspecto de engenharia. O aspecto de engenharia significa o seguinte. Nós temos que ter planejamento, projeto. É algo científico, né, professor? Execução. Não é aquela coisa, assim, que eu tiro o coelho da cartola. É científico, é planejado. Planejado. Então, nós temos condições, temos tecnologia, temos conhecimento necessário, inclusive nos nossos cursos de engenharia. Temos disciplinas especiais lá. Inclusive, dou duas disciplinas especiais, engenharia de tráfego e transporte público, que tenta dar essa visão para as pessoas, na própria arquitetura, na infraestrutura, lá, uma disciplina de infraestrutura. Se estuda isso. Se estuda isso. Então, existem metodologia, método, existem cálculos, existem formas de tratar isso. Uma outra, um outro elemento essencial é a chamada, os americanos que sistematizaram, engineering, enforcement, education. O enforcement é o esforço legal. É você ter o apoio legal, você ter a fiscalização, você ter aquela forma de dizer o seguinte, bom, eu vou colocar um sistema a funcionar, e esse sistema tem que funcionar, por exemplo, eu vou comentar um pouco depois, quando nós falarmos do plano, de nós pegarmos e limitarmos a área central da cidade mais para as pessoas e para o transporte não motorizado. Isso tem que ser bem fiscalizado. Então, nós temos engenharia e esforço legal. E isso significa o que, Gilson? Isso significa coisas bem mensuráveis. Ou seja, existem metodologias técnicas, precisa de recursos, precisa de recursos para isso. Agora, nós temos um outro elemento que é fundamental e que a gente, não é só recurso, é o comprometimento, é a educação, é a questão comportamental. Como é que eu vou me comportar? Então, as cidades, digamos, os países que a gente chama de mais avançados, mas nós também podemos ser mais avançados, se comportam com mais segurança no trânsito, dando preferencialidades, respeitam a faixa de pedestre, dão preferência para o pedestre no centro, não exageram na velocidade, por exemplo, nas ruas centrais da cidade. E existem todos, digamos, esse mecanismo de intervenção. Por exemplo, nós temos hoje a rua do acampamento quase que congestionada, superlotada, mas a preferencialidade deveria ser das pessoas. Nós temos faixa para o pedestre, nós temos semáforo, tem que colocar semáforo para o pedestre. Então, existe todo um arcabouço, tanto teórico e experimental, como prático e de execução, que pode nos servir para nos dar suporte para isso. Muito bem. Está bom esse bate-papo, né? É bom conversar com quem sabe, quem estuda a questão da mobilidade urbana, do trânsito, o professor Carlos Félix. Rápido intervalo, é rapidinho, você fica conosco, nós voltamos em seguida com a sequência aqui do Conexões. Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Isaac Newton, 1676. Nesse ano letivo, amplie horizontes e encontres gigantes para se apoiar. Para começar, que tal um bom livro? A Biblioteca Central está aberta de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã, às dez da noite. E aos sábados, das oito, às onze e quarenta e cinco da manhã. Retomamos o programa Conexões aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. Estamos conversando hoje com o professor aqui da UFSM, especialista em engenharia de tráfego, foi secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana aqui em Santa Maria, professor Carlos Félix. O senhor acompanhou a elaboração do plano de mobilidade urbana aqui de Santa Maria e qual a sua visão deste plano no caráter teórico, elaborativo e também na questão prática, o que vai ser possível melhorar, amenizar essa relação motorista-pedestre no trânsito local? Se você me permitir, vou fazer uma pequena digressão histórica, dizer o seguinte, e quando eu fui secretário, que muito me honrou colaborar com a cidade, senti a dificuldade na época de ter exatamente um suporte para dizer o seguinte, o que nós vamos fazer, para que caminho nós vamos tomar, qual é a direção que nós vamos ter? Foi entre 2005 e 2006. 2005 e 2006. Então, a cidade na época tinha um financiamento junto ao Banco Mundial e eu propus e depois se entendeu necessário também que nós colocássemos no financiamento esse plano diretor de mobilidade urbana. Na época, ele tinha um nome um pouco mais extenso, porque a visão de mobilidade não era tão, digamos assim, bem divulgada, então o plano era de trânsito, transporte e mobilidade. Eu botei a mobilidade, que acabou hoje, mobilidade é uma voz comum. Por quê? Porque nós precisávamos estudar qual é que era a ideia do desenvolvimento da cidade, como é que a cidade se deslocava, o que nós precisávamos fazer. Primeiro o seguinte, a gente parte, como todo o processo de planejamento, de um diagnóstico, de uma visão de diagnóstico. E aí você toma as devidas providências e propostas dentro disso. Esse plano foi aprovado, passou a ser financiado pelo Banco Mundial, um valor bem considerável na época. E nós tínhamos uma ideia de ter esse valor, um valor que se propôs inicial, era metade para o plano e outra metade para as primeiras medidas para dar conformação para o plano. Mas esse plano demorou a ser realmente elaborado, licitado, os processos legais e contábeis. E acabou sendo. Eu quero ressaltar também que lá em 2005, já que você lembrou a data, 2005, 2006, eu nem previa, e poucos tinham essa previsão, de que se tornaria obrigatório o plano. Hoje os planos são obrigatórios para as cidades, maior que 20 mil habitantes, para poderem receber recursos do governo federal para as áreas de trânsito e mobilidade. Então, Santa Maria foi privilegiada nesse sentido e que já tinha um plano. Infelizmente, parece que houve uma perda de tempo entre executivo e legislativo para aprovar o plano. e isso demora a implantação de outros projetos. Mas a qualidade do plano feito em Santa Maria foi muito bem feito, foi muito bem elaborado, tem boas propostas. Eu acompanhei, portanto, além de ser, digamos, um mentor, fui um colaborador todo o tempo. E foi aprovado em maio do ano passado. Maio do ano passado. Completando praticamente um ano. Então, infelizmente, após a data limite dada pela lei da mobilidade, que era abril de 2015. Isso gera algumas repercussões. Mas o que o plano... O plano, como eu disse, tem alguns processos, mas vou caracterizar, principalmente, o diagnóstico das propostas. O plano foi fazer os levantamentos. E aí foram utilizados muitos alunos dos nossos cursos aqui e das universidades também, Uber e Unifra. Se identifica uma coisa. Hoje, em Santa Maria, existe por volta de 580 mil deslocamentos diários. 580 mil? Mil deslocamentos diários. Falar em números redondos. Divide pelo número da população e nós vamos chegar a uma média, Gilson, de que cada pessoa, em média, ou seja, 2,3 deslocamentos por pessoa por dia. E aí se distribui. O processo de planejamento de transporte é um processo por etapas. Primeiro se gera e atrai viagens. Você vê de onde as pessoas saem para onde as pessoas vão. E para isso são delimitados áreas, zonas territoriais, em que você tem uma geração de viagem e uma atração de viagens. E para tentar deixar um pouco mais claro, pense no seguinte. O centro da cidade em relação ao campus da universidade. Na manhã, o centro da cidade é gerador de viagens e o campus da universidade será o atrator dessas viagens. No final da tarde acontece o contrário. Exatamente. O campus é o gerador de todas as viagens e a maior parte das viagens vai para o centro da cidade. Então, tinha que entender todos esses deslocamentos. E pensando que nós temos quase que 300 setores censitários. E esses setores censitários, as nossas menores unidades de dados que nós temos, de renda, de população, e todos os dados censitários possíveis, se estabeleceu entre 80 e 90 chamadas zonas de tráfego. Ou seja, para dizer de onde as pessoas saem e para onde as pessoas vão. Bom, e essa é a segunda etapa do plano, que você tem uma chamada destruição de viagem. Você sabe de onde as pessoas saem e para onde as pessoas vão. A outra etapa é o seguinte, que é, bom, você sai tanto daqui e vai tanto para cá, bom, como é que elas se deslocam daqui para cá? Elas vão de carro, vão de ônibus, vão de bicicleta, vão a pé, vão de carona, vão dirigindo. Bom, qual é os meios de transporte? Isso que a gente chama de terceira etapa do plano, que é a divisão modal. Por que modos de transporte eles vão para lá? Bom, e aí nós chegamos à última etapa do planejamento, que é a chamada alocação de fluxo de tráfego, essa é a visão técnica, que diz o seguinte, vamos pegar um modal de carro, veículo particular. Por que caminhos ele vai saindo daqui para vir para cá? Bom, com esse diagnóstico eu consigo identificar, principalmente. Aqui em Santa Maria há uma visão, o seguinte, resultou que nessa divisão modal, as pessoas, 27,2% vão a pé. A pé. 0,6% de bicicleta. Não chega nem a 1%. É. Transporte coletivo, 24,7%, quase idêntico a pé. E transporte privado, 47,2%, ou seja, quase 50%. É a maioria. É a maioria. As recomendações, os estudos, os planos europeus, mais ou menos indicam que o seguinte, deverá ser um terço, um terço, um terço. Então, nós vamos ter que tirar muita gente do carro ainda. Está complicado para equilibrar essa equação. Para equilibrar essa equação, entendeu? Como é que nós vamos tentar equilibrar essa equação? Então, é isso. Primeiro o seguinte, do ponto de vista de planejamento, eu vou ter que criar infraestrutura, disponibilidade de sistemas modais para poder fazer essa... Eu vou ter que ter, por exemplo, como um sistema BRT, especiais ao campus, muita gente, eu também, muitas vezes, vou deixar meu carro e vou vir pelo ônibus. Por quê? Eu vou ter que ter alguma vantagem em não vir de carro. Entendeu, Júlio? Como é que as vantagens de não ir de carro? É, por exemplo, se estabelecer uma faixa preferencial ou exclusiva para ônibus. Daí, você fica trancado no fluxo de carro dos veículos privados e individuais. Se você vê o ônibus passando, você acaba dizendo, olha, uma hora eu vou optar pelo ônibus porque eu vou ter menor tempo de viagem. Vai custar menos eu ir de ônibus do que ir de carro. Eu vou ter mais comodidade, mais conforto e assim por diante. Não se faz uma mudança modal simplesmente assim porque há uma decisão política que tem que se mudar. Não, as pessoas mudam com o tempo, com o esclarecimento e com uma disponibilidade de um modal melhor. Então, e nós temos que, uma outra coisa desse dado que eu acho muito interessante é o seguinte, 2,3 viagens por dia por pessoa, embora sendo superior ao número de viagens que faz cada pessoa em São Paulo, por exemplo, cidade de São Paulo, é muito inferior à maior parte das cidades do mesmo porte na Europa, por exemplo. Isso comparativamente. Bom, e se nós queremos, como todos queremos, uma evolução de um processo econômico social em que Santa Maria, por exemplo, e é um indicador de desenvolvimento econômico social, o número de viagens por dia, passe a ter 5, 6 viagens por pessoa por dia. Esse sistema que nós temos hoje comporta? Não comporta. Então, aí que é o grande senão. Como é que nós temos que fazer? Que infraestrutura nós temos que implantar? Que mecanismos para melhorar esses sistemas? Então, implantar transportes de massa, outras questões relativas, porque o transporte não é por si só uma questão isolada. A gente não abre uma caixinha e vê só transporte. Transporte, o planejamento do transporte está associado com o planejamento urbano, com o chamado planejamento do uso do solo. As áreas estão interligadas. Estão interligadas. E o principal, eu tenho dito o seguinte, o principal conceito que nós temos que entender de transportes hoje, existem vários mecanismos hoje, por exemplo, das cidades, os princípios, vamos chamar o transporte da vida urbana, melhor juntos que separados. E aí nós temos alguns princípios, que eu vou ler aqui só. Compactar. Nós temos que compactar as atividades, para que as atividades, o sistema de atividades, previsto lá no nosso plano diretor, de desenvolvimento urbano e ambiental, seja mais compacto e que eu consiga acessar mais facilmente. Um exemplo, Brasília. Brasília. Distante, separado. E tem locais onde tem o supermercado, onde tem o banco, onde tem os correios. Isso facilita também o direcionamento para aquele local. Temos um problema nessa visão. Essa era uma visão antiga do chamado planejamento urbano, Sabe por quê? Porque você criando áreas separadas geograficamente, você cria necessidade de transporte. Mas mesmo numa cidade planejada? Mesmo numa cidade planejada. Hoje, Brasília tem problema. O problema de Brasília não é Brasília, o problema de Brasília é o cinturão do entorno. Não, quanto a isso, eu concordo com você. É o cinturão do entorno, né? Porque, olha só, Santa Maria, vamos pensar. Santa Maria, você cria uma zona residencial separada do centro da cidade, você cria um distrito industrial separado, você cria necessidade de transportes. E é isso que acontece. E é isso que acontece. Nós temos que misturar, densificar, compactar, usar transportes não motorizados, privilegiar a pessoa no seu deslocamento primordial. E aí é o grande segredo. Aumentar o que for possível as conexões possíveis por todos os sistemas modais. E aí nós vamos estar dando condições para as pessoas se desloquem com eficiência, com menor custo, com mais segurança e em menor tempo. Isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida, é algo fundamental para a sobrevivência das pessoas. Estamos na reta final lá. Já recebi o aviso lá. A gente faz um ping-pong, uma entrevista rapidinha. Eu cito algumas palavras e o senhor... Pois não. Diz o que vem à sua mente. Mobilidade. Necessidade. Trânsito. Trânsito. Educação. UFSM. Nossa vida, né? Gemob. É o nosso grupo que trabalha aqui dentro da universidade para dar suporte, para fazer pesquisas, para atender as questões da universidade na área de trânsito e mobilidade. Se o senhor não fosse engenheiro... Ah, eu sou engenheiro. É engenheiro. Eu sou engenheiro. Carlos Félix, nosso convidado hoje aqui no Conexões, professor da UFSM, especialista em engenharia de tráfego. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Voltamos na próxima semana com mais um programa inédito aqui na TV Campus. Grande abraço. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho